Parabéns para você! 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 O que você acha? Parabéns para você! 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 é muito importante o que o 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 É do Boi da Rui? É do excluído? É do excluído? 4 horas depois, acaba aqui a baganagem. Já estou com o cã, hein, Bejada? Que doido. Que doido. Que doido. Que doido, que doido. Aquele que acabou a briga. É, é, é. Ele tem que comprar aquele dia. Ah, mas você tá brincando. Que doido. Ah, tá louco. Tá brincando. Leva na igreja. Aperta. 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 Olha o buraco. O bolo. Já tá comido. Eu nunca vi uma coisa dessa. Me contava com a oferta que o bolo tá comido, ó. Aperta. E olha quem comeu. Aperta. Aperta. Feita. Aperta. 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 Aperta.